Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Hermira. Meu nome é Rosângela Chaves e, nessa semana, o nosso dedo de prosa comigo e com Rogério Borges é com o professor Tadeu Alencar Arraes, que é professor da UFG e pesquisador. E nós vamos conversar sobre o chamado novo normal na pandemia e na pós-pandemia. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, isso é um prazer estar aqui com vocês. Olá, tudo bem para todos? Agradeço a presença do Tadeu, Zângela, todo mundo que está acompanhando a gente no canal da Hermira aqui no YouTube. Bom, também quero agradecer muito a presença do professor Tadeu Alencar Arraes. Ele também é colunista do nosso site, colaborador do nosso site. Bom, e antes de começar, eu queria pedir para quem nos assiste que se inscreva no nosso canal, que dê os likes nos nossos conteúdos, compartilhe os nossos conteúdos para que a gente possa ampliar o nosso alcance. Bom, antes da gente começar, eu quero apresentar um pouquinho, o currículo, rapidamente, aqui do Tadeu. Ele é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, é graduado e mestre em Geografia pela UFG e doutor em Geografia pela Federal Fluminense. E o Tadeu, ele tem se destacado no debate público, também como pesquisador, sobre questões envolvendo o espaço urbano. É uma colunista também do Jornal Popular e, como eu disse, também já publicou artigos no nosso site, o Hermira Cultura. Bom, e eu queria começar perguntando para o Tadeu, então, sobre essa questão do novo normal que se diz com a pandemia. Você, inclusive, gravou um vídeo para o canal Periferia, muito interessante, questionando essa questão do que é esse novo normal, principalmente pensando nas pessoas da periferia, que, segundo o que eu pude ver lá, elas, na verdade, já vivem esse novo normal, no sentido de ser uma situação de exceção há muito tempo. Então, eu queria, para a gente começar o nosso papo, que você explorasse um pouco isso, Tadeu. Obrigado, Rosângela, um prazer, prazer, Rogério. Eu queria começar de uma forma, citando uma conversa de vocês, eu acho que um mês atrás, quando o Rogério falou de um autor que eu gosto muito, mas gosto demais, não é o meu autor predileto, mas está entre os, vamos dizer assim, entre os cinco, que é o Charles Dickens. E vocês comentaram um romance do Charles Dickens aqui, que é também um dos romances que eu mais gosto, chamado Tempos Difíceis. Tempos Difíceis, talvez, retratam de uma maneira inequívoca para o século XIX o que é a concepção do liberalismo que nasce e o liberalismo aplicado à ideia de cidade. Se a gente lembrar, Cocteau, o Dickens usa essa expressão, em Cocteau tudo lembra a operosidade. Cocteau é uma cidade que não para, mas, portanto, também é uma cidade igual. É uma cidade liberal e é uma cidade igual, ou seja, todo mundo trabalha, os espaços são os mesmos, os hospitais se parecem com residências, as residências se parecem com os passeios e tudo contornado pela cor da cinza, tudo por Cocteau. E esse livro do Dickens mostra com muita clareza um processo que nas cidades é muito comum. Eu acho que a gente sempre pensa em olhar a cidade a partir do processo do trabalho. A cidade é trabalho. Nós temos dois processos básicos para olhar a cidade, que é trabalho e a moradia. O Camus fala, na Peste, é um livro que deve ter sido relido agora, que a forma de travar conhecimento com a cidade é saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Como se trabalha a gente já sabe, como se morre todo dia a gente sabe, como se ama a gente está tentando ainda perceber. Mas qual o significado disso? Quando você observa que a cidade, a partir do trabalho, a partir das mutações do mundo do trabalho, ali no século XIX, o que ocorre com a própria negação da cidade, depois do século XIX, o século XIX, XVIII, XVII é o século das narrativas utópicas, por assim dizer. E o século XIX é o século das distopias. É onde surgem as grandes distopias. Mas veja bem, essa passagem, é importante a gente entender isso, do ponto de vista histórico, porque a gente vai entender primeiro que a cidade de hoje, se aquela cidade era a cidade montada através do liberalismo, pelo menos a imagem, a hipérbole dela é essa, a cidade de hoje foi uma cidade que passou por uma transição de presença do Estado do Bem-Estar Social, a nossa cidade é a cidade formada pelo Estado do Bem-Estar Social, e que morre agora como a cidade do neoliberalismo. O que nós temos hoje? O grande processo, o que há de novo na cidade, não é necessariamente a Covid. Não é necessariamente a Covid. Eu sei que muita gente acha que a Covid vai mudar o mundo, que as relações ambientais vão mudar, que isso, aquilo vai mudar. Também sonharam isso na passagem do século XIX para o século XX. Sonharam. Sonharam com subúrbios jardins, sonharam com cidades diferentes, sonharam com tudo. Projetaram cidades e não mudou. Eu sei que muita gente deposita em um vírus a expectativa de transformação social. O vírus não está aí para isso. Ele não tem um destino metafísico para resolver nossos problemas. Então, quando a gente olha a percepção do ponto de vista do trabalho, daquela cidade do século XIX, e joga para cá, mesmo o sentido do trabalho tendo mudado radicalmente, que a gente pode discutir o trabalho na cidade, mas o trabalho enquanto tempo não mudou. As pessoas continuam na periferia gastando no trabalho 14 horas por dia quando tem trabalho. 12 horas por dia quando tem trabalho. Então, portanto, esse novo normal que se insinua no espaço urbano, esse novo normal é um novo normal, por assim dizer, eu não gosto desse conceito, a gente pode discutir, é um novo normal no máximo de classe média. Mas não é o novo normal da periferia. E os dados, tanto os dados da Covid apontam isso, tanto a estrutura do espaço urbano aponta isso. Quer dizer, historicamente, eu jamais me meto a discutir o significado da doença, ou medidas, o que significa a doença em si. Eu não sou médico, não sou da área da saúde. Mas me assusta do ponto de vista histórico, pelo menos do ponto de vista da literatura, vamos dizer, da cidade. Por exemplo, a peste negra é incomparável com a Covid do ponto de vista histórico. Incomparável do ponto de vista de mortes, do ponto de vista de percentual. As cidades da Itália foram basicamente destruídas. A velocidade com que ela sobe a partir do Mediterrâneo é incomparável. A cólera é do mesmo jeito. O que ocorre nesse período? Por que, para a gente fechar e iniciar a conversa aqui, porque eu falo demais, o que ocorre nesse período? Quando a cólera, por exemplo, chega em Londres, o Engels tem um relato clássico na situação da classe trabalhadora, que é nesse período, vamos dizer assim, do Cocteau, da obra ficcional. O que acontece? O mesmo medo que hoje as camadas médias têm na relação com as domésticas, na relação com aquele trabalho mais precarizado, os relatos da época são os mesmos, são idênticos, em relação, por exemplo, nesse caso, à cólera. Então, não há um novo normal nisso tudo. Eu acho que a nossa dificuldade em explicar o que está acontecendo, a nossa vontade de explicar o que está acontecendo, a nossa vontade não se converte em realidade. Isso é idealismo puro, do ponto de vista mais filosófico. É idealismo. Eu achar que as ideias transformam o fato de acreditar. O Marx tem uma anedota fantástica nisso, na ideologia alemã. Diz que o homem que não acreditava, que acreditava que os homens se afogavam por conta da ideia de gravidade. Então, se ele deixasse de acreditar na gravidade, eles deixariam de se afogar. É como eu acreditar que o vírus vai mudar nossas relações, que são históricas. Eu acho um certo exagero. Eu compreendo essa tentativa nossa de dar respostas teóricas para as coisas, mas eu não posso negar a história. A cidade que está aí é a cidade que nós já temos. Não é uma nova cidade. Tadeu, você está falando a respeito dessa questão do novo normal e com essa você está pontuando, fazendo esse contraponto, a esse otimismo que surgiu de que talvez pudesse haver uma mudança a partir do vírus. E aí eu coloco uma outra questão que é uma visão mais pessimista, digamos assim. Porque o que a gente está vendo é uma mudança de maneiras diferentes em estratos da sociedade nas relações de trabalho, que esse extrato médio ela se coloca como uma relação que pode ser feita agora de casa para o trabalho, só que sem um horário muito específico, porque toda hora é hora, toda hora nós estamos, está disponíveis. e você tem nas classes menos abastadas uma precarização ainda mais melóis, é o que alguns chamam da uberização do emprego, em que você tem muito menos garantias legais e muito menos direitos adquiridos ou defendidos em uma situação em que mudou-se algumas, mudaram-se algumas rotinas e essas pessoas que trabalham em serviços menos valorizados, os entregadores, as domésticas, os prestadores de serviço, eles acabam sendo obrigados a mudar também a sua maneira de trabalhar para atender uma mudança que ocorreu nas classes médias. O que me parece, eu gostaria que você comentasse, é que pode haver um novo normal sim, pior, pior do que o normal anterior, porque me parece que as coisas estão degringolando ainda mais, me parece que os abismos estão ficando mais largos, mais profundos e isso está muito visível. Hoje a Folha de São Paulo, hoje é 26 de, 24 de julho, a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre os entregadores, o pessoal do iFood, o pessoal do Uber Eats, mostrando como é que eles se alimentam, mostrando como é que eles descansam em intervalos de jornada de trabalho, eles descansam sentados em calçadas, eles se alimentam com uma marmita fria, esse me parece que aponta mais para um novo normal do que uma utopia, o que você acha? Gero, vamos lá, eu acho que a pergunta é extremamente interessante, tentar sintetizar aqui, porque eu também não tenho resposta. na década de 90, o Manoel Castel lançou uma trilogia enorme, chamada Sociedade em Rede, ele tem uma anedota que é própria dos grandes intelectuais, ele falou assim, tem mais gente estudando teletrabalho do que gente teletrabalhando, ele dizia isso lá, e eu acho que essa nossa vontade de pegar a tendência e transformar a tendência em algo real e concreto, isso é muito próprio dos intelectuais. Por quê? Porque os intelectuais, ninguém cobra a fatura dos intelectuais, vamos ser francos, se você vai no padrão, sei lá, fazer um exame e ele tem um falso negativo, você cobra, mas dos intelectuais e dos econômicos, enfim, não faz. Hoje em dia, ninguém dá conta de prever nem o passado, os historiadores não dão conta de prever o passado e os economistas já desistiam de prever o futuro. Então, isso é um dado, mais ou menos concreto do arranjo de trabalho, mas o que significa é que o trabalho mudou, como eu havia dito. Eu acho que tem um livro muito curto, que é um dos livros mais sagazes que explica a mudança do trabalho, que é um livro do Richard Sennett, chamado Corrosão do Caráter. Ele vai dizer que o caráter de classe mudou muito. Rogério, eu dou sempre um, eu não gosto de dar exemplo pessoal, mas a minha trajetória é a trajetória dessa mudança. Eu fui bancário, entendeu? Então, ali você tinha um caráter de classe, você não trabalha, você tem o seu clube, você tem seus amigos, você tem toda uma identidade de classe. Isso foi pulverizando e isso acabou. Isso tem implicações econômicas e sociopolíticas, psicológicas enormes. e aí nós chegamos nisso que nós temos hoje. Então, vamos pensar o seguinte, isso que você citou é assim, primeiro, o chamado microempreendedor individual que surge para justificar e dar uma película de trabalho neste tipo de relação de trabalho, vamos pensar, ele não surge agora, ele já surgiu lá antigo no governo do PT, é ali que ele surge. segundo dado, ele faz parte de um processo muito mais amplo de deterioração do Estado Social e do Estado Democrático de Direito, porque ele faz parte de duas grandes reformas, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Entendeu? O grande marco da morte, se existisse um novo normal, o grande marco dele seria a PEC 95, que ele tem implicações enormes que o Franco já discutiu isso lá no café, estava todo vazão, já estava lá, tal, mas vamos pensar o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Porque isso que você está colocando é muito importante, porque o único indicador da economia brasileira que subiu, Rogério, foi o microempreendedor individual. nos últimos quatro, cinco meses, semana que vem, nós vamos inaugurar o Observatório do Estado Social Brasileiro. Então, nós teremos um portal que você terá várias informações, mapas e tudo para o Brasil inteiro sobre a evolução do Estado Social na saúde, na educação, no trabalho, se você quiser, tem lá, Previdência, Fundeb, semana que vem a gente inaugura. Veja bem, o desemprego sobe, o trabalho informal sobe, na medida em que hoje, quase pela primeira vez da história, a gente tem mais pessoas na informalidade desempregadas e procurando emprego do que trabalhadores formais, e o único indicador que sobe é o MEI, microempreendedor individual. Ele sobe de quê? Ele sai de oito milhões e meio o ano passado e hoje atinge dez milhões. duas coisas. Quem é o MEI hoje? Se você pegar o dado dele, assim, transcorrer. Basicamente, ele é o entregador por aplicativo e, no caso específico das mulheres, a costureira, aquela que trabalha doze, quatorze, dezesseis horas por dia. Então, por que eu tenho dificuldade com o novo normal vendo, por exemplo, por essa ótica que você colocou? Porque isso existe já há algum tempo. As meninas que trabalham, as mulheres que trabalham na Vila Fim Social dezesseis horas por dia pregando aquelas overlocks, aquela coisa toda, terceirizando por peça, calça jeans para Jaraguá ou para outro lugar qualquer, elas trabalham dezesseis, quatorze horas por dia em casa, em jornada tripla. Em jornada tripla. Então, o pobre, isso a gente tenta colocar de uma forma mais engraçada lá, Rosajão, no vídeo, mas o pobre já tem o home office há muito tempo. Ele tem o home office há muito tempo. É muito estranho. Dia desse, eu estava conversando e uma pessoa lá de classe média estava dizendo que estava angustiada com esse novo normal porque não sabia o que vai ser amanhã. Ele falou, mas que mundo é esse? 80 milhões de pessoas hoje, dos quais 40 milhões de desempregados, entre quem procura e quem está desempregado, não sabem se haverá amanhã. Há muito tempo atrás. Então, a preocupação com amanhã, a angústia do amanhã, o pobre vive com isso há muito tempo. Ele lida com isso diariamente. A mulher negra não sabe se o seu filho volta da periferia. O isolamento social num lugar como a cidade de Deus, lá em Manaus. Olha lá, Rogério, olha o isolamento social. Você tem uma média domiciliar nos piores lugares desse país de quatro pessoas ocupando espaços de 45 a 60 metros quadrados com teleternite. E eu quero isolamento social. E eu começo a culpar o pobre. Porque ele está na rua. Ora, ele está na rua porque ele tem que sobreviver. Porque já ensinaram lá no século XIX que você, antes de se reproduzir, para reproduzir, enquanto indivíduo, antes de pensar na utopia, nisso, você tem que comer, beber, se vestir. Então, essa situação da precarização está chamando a gente na cidade há muito tempo. E qual é o resultado disso? Eu jamais digo que a pandemia não piorou. Ela piorou e muito. Mas ela é resultado de quê? De uma negligência histórica com saneamento básico no país. A PEC 95 ela congela por 20 exercícios fiscais o investimento em infraestrutura urbana em um país que depende de infraestrutura urbana. O programa Bolsa Família é um programa majoritariamente urbano porque ele está nas periferias das grandes cidades. Então, a ideia do novo normal, primeiro, esse conceito eu acho que surge lá na economia para dar uma ideia básica de que o mundo não viveria tantas oscilações e viveria um momento de queda. A crise de 2008 todo mundo disse que ia mudar o país. Não mudou. Perdão, mudar o mundo. Aqui foi só uma marola, mas mudar o mundo. Então, o que eu acho que é do ponto de vista urbano essa cidade nossa não mudou. É óbvio que os arquitetos vão começar a anunciar amanhã apartamentos maiores com aqueles pés de direitos enormes que até agora eu não entendi para que aquilo. Talvez a Estéria explique para mim um dia. Vão começar a anunciar os novos subúrbios, mas isso não tem nada de novo. Nada de novo. O nosso déficit habitacional é mais de 10 milhões de unidades. Entendeu? Então, é isso. E aí eu concordo contigo, eu sou mais pessimista. Eu sou mais pessimista. Eu sou pessimista com o mundo e sou pessimista com a cidade. mas não é a cidade em si. É a sociedade que se territorializa nessa cidade. Nesse sentido, por isso, Rogério, eu estou louco para assistir um programa seu sobre as distopias. Eu assisti aquele, mas vou continuar porque tem mais distopia. Mas é por isso que eu sou um pouco cético. As utopias são chatas, elas são meio encaixadinhas. As distopias têm energia. e o Milton Santos, para meus colegas não falarem que eu não falei de hoje, ele fala, olha, o pobre, diante da escassez, ele tem mais possibilidade de olhar para o futuro. Então, essa mulher, esse pobre do home office que está indo trabalhar, no mínimo, ele tem mais coragem do que esse classe média que está em casa tentando conviver com suas crias. Porque até ontem terceirizava os príncipes e as princesas para professores. hoje tem que olhar a cara, a criatura e o criador. Tadeu, eu queria pensar um pouquinho com você agora porque eu me lembrei de um texto muito interessante que você publicou. Acho que foi o primeiro texto que você publicou no nosso site falando do espaço urbano e você pega como exemplo lá a cidade de Parasita. Não foi, não. Acho que foi o segundo texto. A cidade de Parasita do filme foi um pouco antes da pandemia. A cidade do Coringa que aparece no filme Coringa e compara com a cidade que é a Londres do século XIX que é retratada ali pelo Gustavo de Oren, o grande ilustrador do século XIX que ilustrou ali todos aqueles clássicos inclusive o Charles Dickens em Tempos Difíciles. E você falou agora do Richard Sennett que o Richard Sennett pensa a cidade, escreveu livro sobre a cidade, fala da cidade como o espaço do encontro, o espaço da civilidade, mas me parece que essas cidades que você, que aparecem nessas distopias são justamente o contrário dessa ideia da civilidade, do contrário dessa ideia do encontro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pensando um pouco também nessa cidade que está se configurando agora com a pandemia quando eu penso que a gente está todo mundo de máscara, a gente tem medo do toque, a gente tem medo da conversa, não é? Eu estava pensando esses dias, de repente virou até um ato pornográfico mostrar o nariz, mostrar a boca, não é? É como se você fizesse uma espécie assim de ato, não é? Alguém que expôs isso nos choca mais hoje do que se a pessoa às vezes até expôs uma parte íntima, não é assim? Como que a cidade ficou um ambiente ainda mais hostil, não é? Eu queria que você já ouviu um pouquinho a respeito disso. Ok. Olha, essa série de vídeos que eu estava produzindo para o Caio, quatro, porque eu também não tenho muita paciência, mas eu fiz um contrato com ele para entregar quatro roteiros para ele. O último é agora sobre o que a gente chama de pedagogia da periferia. Bom, e você cita aí autores que de fato alguns carregam no seu coração mais esperança. O Richard Sennett tem uma história incrível, incrível assim, assim, indescritível que a história dele, ele conheceu a Hannah, conheceu, enfim, conheceu muita gente, né? E vamos pegar lá do início, né? O Aristóteles na política, ele diz, olha, e o Richard Sennett gosta muito dele, né? Assim, a cidade é feita de pessoas essencialmente diferentes. Pessoas iguais não fazem uma cidade. O que que a gente pode observar dessa, da história da cidade que vem dali, da Grécia até aqui? Você escreveu um texto sobre os bárbaros, agora, né? Então, na hora que eu li aquele texto, eu sempre lembro de uma citação do Monfort, um dos maiores historiadores da cidade e que era uma pessoa que parece que não gostava de cidade, porque a cidade para ele era essa coisa, né? A necrópole, essa cidade grande, essa cidade que destrói, mas ele fala que o ideal da cidade grega, né? Ele tem uma citação ali que ela se destrói a partir do bárbaro, só que o bárbaro não era o que vinha de fora. E essa referência é muito comum em outros poemas, não era o que vinha de fora. O bárbaro era aquele que estava dentro da cidade, é aquele que destruía, que corroía as instituições. O bárbaro de fora só servia para justificar essa corrosão. Então, qual que é, o que a gente vive na história da cidade? Nós vivemos uma tensão enorme, uma tensão de projetos entre a ideia de você dar visibilidade, a ideia do espaço público, e o espaço público carrega o quê? O DNA da democracia. Então, basicamente, o que nós vivemos na história da cidade foi isso. O próprio Richard Sennett falou, a cidade moderna que é inaugurada com a multidão, e o que é a multidão? É um lugar que você tem visibilidade, é um lugar que você vê o outro sem necessidade de conhecer ou apertar a mão. Você simplesmente está na multidão. Então, o que nós tivemos, então, nesse período todo da cidade? Todo. Primeiro, a ideia de democracia sempre foi uma ideia bastante flexível. A democracia não está pronta, o Brasil sabe disso. Tinha gente que achava que o Brasil estava pronto, que a democracia é um projeto empacotado, compre como se vai ali um sanduíche no iFood. Não é. É uma luta diária. E na cidade, a luta pelo espaço público se manifesta de maneira diária e frequente. Então, na cidade, nós convivemos com duas tensões. Uma primeira é de participação do Estado público, de dar visibilidade ao corpo, de dar visibilidade às agendas. A maior parte das mudanças contemporâneas são mudanças que ocorrem na cidade, mesmo que elas não tenham repercussão no espaço urbano, mas porque a cidade dá vazão e dá visibilidade para isso, o espaço público. Então, essa é a primeira. A segunda é o desejo que o déspota tem de controlar a cidade, de controlar o espaço público que é o espaço da opinião pública, o espaço de fazer política. E o que a gente vive, então, basicamente, a partir dessa dinâmica? Nós vivemos hoje uma destruição completa do espaço público na cidade. E o que a pandemia traz, não só a pandemia, mas uma série de outros processos, é a ideia de você recusar o espaço público como espaço de encontro da diferença, como espaço de você se reconhecer. O que eu acho interessante nessa discussão lá? Eu sou um consumidor de filmes, mas eu não entendo de filmes. Mas eu sou só um consumidor. como de literatura, não tem um problema quanto a isso. Mas, olha bem, ali, essa comparação entre essas duas cidades ficcionais, essas duas ficções, que seria ali o Batman, o Coringa e o Parasita, se dava a partir da morfologia, ou seja, a partir da escada. A escada é presente nos dois. Nos dois. e no Coringa tem uma cena que é espetacular, que é uma cena que está no espaço privado, que representa o público, que é quando é negada ao Coringa a assistência social. Coringa. Coringa é negada a assistência social. E a cidade que se forma nos Estados Unidos, no período da depressão, basicamente, é a cidade que teve como resposta do New Deal, é a cidade do Estado Social, com grandes pacotes urbanos. Grandes pacotes urbanos. Não tenha dúvida disso. o que nós vivemos hoje é a negação de uma cidade que não deu certo no liberalismo e que a gente tentou consertar enquanto projeto social. Rosângela, hoje, os Estados Unidos da América têm um número maior de sem-tetos do que na época da depressão, com uma diferença básica. Por isso que não há novo normal nisso. Os velhos da Grande Depressão tinham uma estrutura etária, eram mais jovens, morriam mais cedo, era vida severina. Hoje, nos Estados Unidos, eles não são velhos com problemas de esquizofrenia, problemas psiquiatros, à vontade, ocupando rua. E aí, o Coringa demonstra isso com muita clareza e o Parasita, ao mesmo tempo, também demonstra isso. As escadas aparecem de novo. A morfologia sempre tomou conta da cidade. Sempre. Se você pegar um autor como o Balzac, um dos grandes romances dele, duas coisas. Primeiro, é o jovem que vem da província e quer vencer. Quer vencer. Agora, entre nós dois. Ele encerra o grande livro dele. Agora, entre nós dois. Eu contra a cidade. Mas, quando ele mora na mansão, na mansão que eu digo, na sua casa, na medida em que você sobe, o que acontece? É porque você é mais pobre. É porque você é mais pobre. Na estrutura dessas cidades. Então, existe uma visão morfológica nos dois filmes, na minha opinião. E o Parasita demonstra isso com muito mais clareza. Só que, para encerrar, qual é o problema da cidade? Como a cidade é trabalho, a cidade é trabalho, as classes se encontram na cidade, Rosângela, com muita frequência. Olha que loucura que é a história da cidade. Primeiro, a ideia de cidade partida, ela é partida aparentemente, porque esses trabalhadores que o Rogério disse se encontram, eles vão na Alphaville, eles vêm aqui no setor aeroporto, vai lá. Então, a ideia de cidade partida é só uma metáfora. Ela não explica tudo. Então, essa é a primeira coisa. A cidade, as pessoas se encontram. Por quê? Porque existem conexões a partir do trabalho. Segundo, é nosso dever saber se essas conexões nos permitem pensar um projeto melhor de cidade. o Richard Sennett acredita que sim. O Richard Sennett acredita que sim. Inclusive, ele teve uma experiência agora, recente, eu acho que ele teve um pequeno AVC e ele reordenou toda, ele conta isso um pouco no livro dele, toda a memória, inclusive o andar na cidade. Mas ele vê a cidade a partir do centro. Eu estou vendo a cidade esplanada, estou vendo a cidade a partir da periferia. Então, o que a gente vai ter que fazer diante disso é recuperar o espaço público. Se a gente não recuperar o espaço público, que é o espaço da publicidade, de mostrar os corpos, de se mostrar, como você bem disse, de não se esconder, o espaço público sempre garantiu o anonimato. Ele sempre garantiu o anonimato. O que é a multidão do século XIX? Ela garantiu o anonimato. Todo bandido ou ia para o Grande Paris ou ia para Londres ou para qualquer lugar. Ela garantiu o anonimato. Eu acho que esse anonimato garantiu a segurança da gente. Agora, se a gente continuar em casa, e esse talvez seja a grande questão que a gente vai pensar, rede social não movimenta e não muda a cidade. O que muda a cidade é o tato. O que muda a cidade é o enfrentamento. Quem já participou de luta social e luta coletiva na periferia sabe disso. É o contato, é o tato, é a pressão. Isso nunca vai acabar na cidade. Essa pandemia vai passar, descobre-se uma vacina, nós vamos retirar a máscara e vamos ver que a cidade tirando a máscara ficou, não mudou muita coisa. Infelizmente. O Iris ainda vai continuar prefeito. A gente está com o tempo esgotando, mas eu queria só um comentário. Lá nos anos 90, eu tive a oportunidade de entrevistar o Milton Santos numa visita que ele fez ao FG. E ele falou uma frase naquela época que é tão atual hoje nessa entrevista. Eu queria que você fizesse um breve comentário. A gente está com seis minutinhos para terminar, mas eu queria que você fizesse esse breve comentário. Ele dizia o seguinte, que no Brasil não se tem cidadania, porque o pobre lhe é negado a cidadania e o rico não exerce a cidadania, porque ele não reconhece a cidadania como algo legítimo. Ele não conhece a cidadania como um conjunto de direitos, mas como um sistema de privilégios. Então, ele diz que nem o rico é cidadão, nem o pobre é cidadão. Pequeno comentário seu sobre isso. Primeiro, quando eu falo que o Iris é zende, eu mereci uma live inteira sobre o Iris é zende, porque ele enxerga a cidade como na década de 70 e as pessoas não enxergam a resposta, então, por isso, jamais faria nenhuma referência, ele jamais passa no meu... Aliás, eu tenho uma história com ele quando eu morava em área de poço, mas, enfim, eu acho que o Milton Santos está correto, mas o que eu penso é o seguinte, o tempo verbal talvez tenha sempre que ser no passado, eu acho que pode ser que exista um cidadão, porque a história é um espaço aberto, a história é um espaço de construção, por isso, o novo normal não é novo, porque a história está em mutação sempre, é simplesmente é um, como é que a gente usa? Um truísmo que as pessoas usam para publicar coisas, vamos lá, no jornal e na Folha, mas é um processo aberto, um processo de construção, eu acho que a gente vai ter que ocupar a cidade, nós perdemos algumas lutas, mas se você pensar bem, a história da cidade é uma história de derrotas, nós só temos derrotas, nós acumulamos derrotas e continuamos, não é? Então, eu acho que é um projeto para pensar o futuro, nós temos que pensar, temos que pensar na educação, alguma coisa não está dando certo, alguma coisa não deu certo, e nós, eu acho que nós, assim, da universidade, Rogério, fazendo uma autocrítica, encerrar com autocrítica é muito bom, é bom a gente começar a olhar para os lados, alguma coisa também não deu certo, no que nós fazemos dentro da universidade, e eu acho que isso é muita coisa que merecia, assim, uma discussão mais, não mais cética, mas mais realista com o papel da universidade, se as pessoas não estão entendendo o que a gente diz que vem dizendo, talvez o erro esteja também no que, em como a gente está dizendo, né? E admitir também que nós não somos farol, sabe? Uma arrogância, nós somos farol, nós somos farol, não, não, nós não somos farol, né? O mundo se constrói, a gente tem que aprender que o mundo se constrói sem esse pensamento também, né? Eu acho que a universidade está sentindo isso agora, quando, e as ciências humanas, Rogério, de forma, também, estão sentindo isso. A diferença é que eu acho que as ciências humanas, ao contrário do que dizem, para encerrar, estão sentindo menos, porque a gente já vinha sentindo isso há muito tempo, então, de repente, quando outras áreas mais rádios falam, oh, meu Deus, existe isso, criminalização, eu falo, não, isso a gente vive há muito tempo, mas eu acho que é motivo. Obrigado, Rosário, obrigado. Pois é, a gente vai ter que encerrar, estamos aqui na marca do crime. Então, tá, muito obrigada, Tadeu, olha, tem vários temas que pode tomar, né? E eu agradeço muito aqui a sua participação e peço mais uma vez para quem nos assiste aí para inscrever no nosso canal e também visitar o nosso site onde também está lá os textos do Tadeu em ermiracultura.com.br Tchau, gente, saúde para todos. Tchau, um abraço. Obrigado, tchau, tchau a todos. Tchau.